Sim, sim, eu tô inclusive perguntando aqui pro Rafa se tá tudo ok Se ele já está pronto pro jogo, vamos ver Ah, sensacional, foi pegar pizza Vamos ver o que a galera do chat acha disso, né galera Comentem aí, foi pegar pizza Alguém mais quer um pedaço dessa pizza aí? Porque tá todo mundo esperando, né Ali o motoboy fazer a gentileza de liberar a máquina do cartão Espetacular o Rafinha Vai ficar cravado por isso